Minha gente linda, tô de volta nesse canal e hoje, gente, pra falar com vocês de um produto assim que simplesmente ganhou meu coração. Fiquei totalmente apaixonada e eu não poderia deixar de vir aqui dar essa dica pra vocês, tá? Hoje eu vim falar de beleza, de pele, de pele bonita, de pele bem tratada. Eu vim falar desse produtinho aqui, água termal, liote, que serve não só pra pele, tá, gente? Esse é um produto multifuncional, ele tem trazido, assim, efeitos incríveis pra pele do meu rosto, pro meu couro cabeludo, pros meus fios, pro cabelinho do Murilo, pra alergia de pele que o Murilo tem, que tá melhorando muito com esse produtinho aqui. Vamos começar do começo. Quando o pessoal da liote, água termal, entrou em contato comigo, eles me mandaram o folder do produto com todas as especificações. É assim que funciona, a gente tem que saber pra que serve aquele produto antes da gente se propor a testar. Eu falei, nossa, mas é muita coisa pra uma aguinha só. E eu vou confessar pra vocês, eu já tinha usado outras águas termais e tava usando uma no momento, que é uma água de beleza da Caldali. Vou até já pegar ela pra vocês, que ela tá bem usadinha. E assim, vou confessar que eu nunca vi muitos benefícios em água termal, água de beleza, assim, não era uma coisa que eu percebia muito benefício. Me dava uma refrescância ali na hora, mas eu não percebia tanto, sabe, essa coisa de tratamento na pele e tudo mais. Me enviaram três águas, tá? Veio essa daqui, que é a água termal normal deles, que é sem fragrância alguma. As três águas são águas termais de verdade, gente. Porque não é toda água termal que a gente compra lá na farmácia que ela é termal. A maioria não são águas termais. Elas são tão processadas quimicamente que elas perdem muitos minerais, que é o essencial, que é o que caracteriza uma água termal, tá? Essas aqui, tanto essa quanto essas duas que têm fragrância, a fragrância que tem nelas, assim, é muito sutil. Então, assim, não é capaz de mexer com a estrutura da água, com o pH da água e tudo mais. Os seus minerais não se perdem por conta das fragrâncias. Então, tem essa sem fragrância, pra quem prefere. Tem essa aqui com fragrância de aveia, que eu confesso que é a minha favorita. Tem um cheiro muito gostoso, assim, parece cheirinho de bebê, sabe? Cheirinho de fralda de bebê, eu adoro. E tem essa daqui, que é a fragrância de amêndoas. Essa daqui o Murilo usou. O Murilo não pode usar qualquer coisa na pele que dá alergia. Ele tem uma pele de pessoa alérgica e ele usou essas com fragrância e não deu nada. Essa daqui, ela tem um cheirinho, assim, um pouquinho mais doce. Essa daqui é a de amêndoas, tá? Então, assim que chegou pra mim, assim, sabendo dos benefícios, assim que eu abri a caixa, eu já borrifei no meu rosto. Eu tava com a pele, assim, limpinha e já borrifei no meu rosto. Pra quem não conhece os benefícios da água termal, você pode aplicar antes da maquiagem, após a maquiagem. Pode aplicar antes de passar o seu creme aí de tratamento da sua pele. Pode passar antes ou depois. Eu sempre prefiro passar antes. Essa água termal, ela é riquíssima em minerais. E é por isso que ela tem o poder de cicatrização. Pessoas com problemas de pele, pissoríase, exposição solar. Quando começa a fazer o uso dessa água, e eu pude comprovar isso, a melhora da pele, assim, é significativa, tá? Ela é super indicada também pra quem tem problema de diabetes e tem aquela pele mais ressecada. Aquela pele que quando faz uma feridinha não cicatriza rápido. Essa água também é super indicada. Essa água, ela é tão rica em minerais porque ela é retirada de poços profundos do litoral de São Paulo, tá? Próximo ali a Peruíbe. Pra quem conhece aquela região, sabe o quanto o solo daquela região é muito, assim, tem muita presença de minerais. Minerais, minerais raros, tem um poder na pele de antioxidante, de cicatrizante, calmante, suavizante. Muito legal. Tudo que é antioxidante é antidade, né, gente? E a gente adora. E aqui nas informações de composição vem zinco, vem magnésio, vem sódio também. Porém, essa água aqui, ela tem um baixo teor de sódio. E eu acho que é por isso que ela traz tantos benefícios pra pele e pro cabelo. Eu fiz a aplicação esses dias e gravei pra vocês a aplicação nos cachinhos do Murilo. Gente, assim que eu terminei de lavar o cabelo dele, eu lavei só com shampoo e vim aplicando a água termal. Conforme vocês viram aí no vídeo o resultado, em cabelo cacheado, que é mais poroso, é mais cheio de frizz, é de muita hidratação. Olha, gente linda, tá todo mundo aqui, ó, de cabelo tratado. Não reparem aí nos meus olhos vermelhos. O Murilo já tomou banho há algum tempinho e o cabelo dele tá praticamente secando. Tá vendo? O cabelo dele seca bem rápido. E agora, o que que eu vou fazer? Antes de passar o livinho, eu vou aplicar água termal. Essa água termal aqui, gente, da Liot, tá? Além dela tirar o frizz de cabelo cacheado, ela devolve o brilho, ela regulariza o pH. E ela dá um efeito hidratante, assim, muito, muito bom. Então, por isso que eu quero aplicar, deixar secando. E depois, se precisar, eu venho passando um livinho, que cabelo cacheado sempre pede. Mas se não precisar, eu mostro o resultado de tratamento, de hidratação. Eu já usei antes, então eu sei o resultado que dá. Ela é aerosol, o Murilo está doido pra passar sozinho. E eu vou aplicando assim, ó. Ai, que delícia! É uma delícia! É muito fácil de aplicar, porque é aerosol, né? Então, agora eu vou dar uma penteadinha pra espalhar bem essa água no cabelo do Murilo. O efeito é melhor ainda, gente, quando o cabelo dele já tá seco e eu aplico a água termal, tipo, de manhã. Ah, que delícia! Tá bom, já deu. Ele vai acabar com a minha água termal. Agora eu vou pentear, pra espalhar bem a água e vou deixar secando. Depois a gente volta aqui, né, Muri? Pra gente mostrar. Ela ajuda a desembaraçar o cabelo também. Pra quem tem cabelo muito fininho, que embaraça muito fácil, ela desembaraça, ajuda a desembaraçar o cabelo. Gente, é maravilhoso. Não é só pra pele, tá? É pro cabelo também. Pra quem tem problema de pele, sabe? Feridinhas ou alergias na pele. É muito bom. Não chega, você vai acabar com a minha água termal, né? Eu vou deixar o cabelo dele cacheadinho. E vamos deixar, não vou passar creme não. Vou deixar secar natural, pra que vocês vejam o resultado, tá? A única coisa que eu faço é modelar assim, ó. Eu tava com o cabelo na toalha, então o cabelo tava já enxuto. Eu tirei e apliquei a água termal da Liot. E agora eu vim mostrar pra vocês, já passou mais ou menos uma hora que eu apliquei no cabelo do Murilo. Ó, o cabelo já está secando. Olha só, tá? Aqui tá um pouquinho molhado ainda, mas aqui já secou, tá vendo? E olha a textura desse cabelo. Eu queria que vocês estivessem aqui pra ver o quanto tá hidratado. O cabelo tá sem frizz, tá sem ressecamento. O resultado, gente, em cabelo cacheado. Eu já sabia, eu tô mostrando hoje pra vocês, mas eu já havia usado antes. E já tinha visto esse resultado e eu fiquei simplesmente encantada. Porque vocês sabem como é difícil deixar cabelo cacheado, sem porosidade, sem ressecamento. Vocês vão falar assim, ai Joice, mas se hidrata um cabelo, a minha pele vai ficar oleosa, gente. Não fica. Ela trata a pele assim, de um jeito. Eu tava com muita espinha nessa região. Quando eu comecei a usar, e era espinha devido a problemas hormonais, troca de anticoncepcional e tudo mais. E elas deram conta de secar as minhas espinhas. E ao mesmo tempo que eu tava com espinha, eu tava com essa área aqui do nariz muito irritada, da água quente, do frio, que esfriou bastante. E ela deu conta de hidratar. Então ela age nos dois extremos. No meu cabelo, eu gosto de utilizar borrifando diretamente no couro cabeludo. Porque como é rico em minerais, gente, isso traz benefícios assim, ó. Meu Deus, se eu pudesse, eu lavaria o meu cabelo com essa água termal. Mas vamos combinar que não dá. Mas só a gente deixar agindo, deixar secar mesmo no couro cabeludo, é excelente. Nos fios, ela tem uma ação regularizadora do pH e ela ajuda também a eliminar o frizz e a desembarassar os fios. Assim, ela dá um efeito desembarassante excelente. Gente, olha, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando dos benefícios que eu tenho comprovado. Realmente com o uso dessa água, sabe? Uma das coisas que eu mais gostei realmente foi pra alergia de pele do Murilo. O Murilo tem uma pele muito sensível, tudo faz coçar. E ele tava, nesses últimos dias, com uma coceirinha nas dobrinhas, sabe? A dobra aqui do braço, dobra da perna, que sempre vai e volta essa coceira dele. E eu comecei a aplicar água termal e deu uma suavizada assim, gente, incrível. Então, isso daqui, gente, é simplesmente uma mina de ouro dentro dessa garrafinha. Os resultados são muito, muito bons. A maneira que eu mais tenho usado, de fato, é na pele do rosto. E sempre que eu borrifo, gente, eu borrifo rosto e pescoço, gente. Porque quando a gente envelhece, o que aparece primeiro, o que dê dura, gente, é o pescoço. Então, cuide muito bem do seu pescoço, cola, é muito importante. Ela penetra na pele mais profundamente. Não é aquela água que a gente espirra assim e ela já vai escorrendo. Isso acontecia muito comigo com outras águas. A água da Viti, que eu usei, e a da Caldali também. Ela acaba escorrendo, assim, a pele absorve pouco. Chega a secar, mas ela escorre mais rápido. Essa aqui não. A gente sente que fica só as gotículas, assim, na pele e logo é absorvido. Então, assim, super recomendo pra quem tem pele sensível, pra quem tem pele oleosa, porque ela ajuda também, devido aos minerais, ajuda a regularizar a oleosidade. Pra quem tem acne, quem tem pele madura, pele seca, eu recomendo demais, gente. Porque, sério, eu tenho usado e tenho comprovado os benefícios e não tinha como não fazer. Esse vídeo indicando pra vocês já virou um dos meus produtos, assim, favoritos, essenciais, que eu não quero mais ficar sem, porque os benefícios são inúmeros. Ó, gente, essa daqui, tava até lá no meu banheiro, essa daqui é a água de beleza da Caldali. Ela não chega a ser uma água termal, tá? É apenas uma água de beleza, enriquecida com várias coisinhas aqui. E ela é em spray, tá? Ela não é aerosol, o que já dificulta um pouquinho a aplicação, tentar aplicar aqui desse lado pra vocês verem. Então, eu sempre aplicava, assim, com essa distância. E pode ser usado também após a maquiagem, pra fixar e tudo mais. Então, ela demora um pouquinho mais pra penetrar na pele. Eu criei que também pelo tipo de aplicador, né, que é spray jato. Essa aqui não. Essa daqui já é aerosol, tá vendo? Então, sai assim, sai aquela névoa de água. Isso faz economizar e faz sair micro gotículas, que faz penetrar mais facilmente na pele, olha só. Eu aplico até uma quantidade maior dela. Tá vendo? Vocês quase não conseguem ver aí. Porque é muito fininho, olha só. Eu posso aplicar mais e mais e a pele já vai sugando. Como eu disse pra vocês, eu não gosto de aplicar qualquer água de beleza, água termal. Eu não gosto de aplicar por cima da maquiagem. Tem gente que faz isso ao longo do dia, a maquiagem já tá vencida e vem e aplica uma água termal. Eu não gosto porque eu acho que empurra a maquiagem pra dentro dos poros. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu evito. Eu gosto de aplicar antes, assim, com a minha pele limpinha. O meu melhor momento pra aplicar água termal é após o banho. Gente, a pele tá toda aberta, cheia de poros abertos, por causa da água morna, né, quente no inverno. Então, é o melhor momento pra vir e se deliciar com a água termal. Porque a sua pele, você sente que suga, tá? Então, foi essa a minha experiência com as águas termais da Liot. Como eu disse pra vocês, eu poderia ficar aqui um ano falando dos benefícios, porque são muitos. Recado dado, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ó, um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho